E agora eu subi aqui no quarto, vou passar lá no spa, daqui a pouquinho, pra mostrar pra vocês. E pensei agora em mostrar um pouquinho mais aqui do quarto, porque acabei não mostrando algumas coisas, alguns detalhes, assim, que eu acho legal de mostrar. Então, antes de descer, pra ir à piscina, ficar um pouquinho lá no sol, eu pensei em mostrar pra vocês aqui um pouquinho do quarto. Coisinhas, assim, de detalhe, mas que é super legal vocês saberem, pra quando vocês vierem, vocês já terem uma ideia, né, de como é, assim, por dentro. Então, venham aqui, vou acender essa luz. Vou começar por esse aqui, porque, olha, aqui tem cablites. Aí, aqui embaixo, olha que máximo, tem aquele negócio de limpar sapato de homem, né, tem um kit de costura, enfim, é tudo muito organizadinho. Tem pantufa, que eu já usei a minha, essa aqui seria do Rodrigo, mas ele não pegou, não sei porquê. E veio também chinelo, também já peguei um pra mim, esse aqui é o masculino. Mas bem legal, né, é uma parceria com a Ipanema. Então, tem tudo isso aqui dentro do armário. De brinde, né, só não vem aqui essas roupas do Rodrigo de brinde pra vocês, mas vamos ver um pouquinho mais, ó. Nesse armário aqui, tem um cofre aqui. Eu acabo não usando muito esses cofres, mas é super importante ter, né. Tem algumas gavetas. Aí, aqui desse lado, tem mais três armários, tá vendo? É super amplo o espaço desse quarto. E a gente tem um ferro de passar, com a tábua, um guarda-chuva. Vai que, né, esquecem. Olha, aqui tem mais espaço. Ali em cima tem alguma coisa também, não sei o que que é. Aqui bastante espaço pra colocar as coisas, as roupas. Como a gente veio passar só um dia, é uma diária, né, na verdade, não faz muito sentido arrumar tudo aqui nas gavetas, né, porque senão dá mó trabalho e depois eu vou botar de volta. Mas pra quem vai ficar, sei lá, uma semana, eu acho ótimo. Organiza bastante. Outra coisa que eu achei legal também é que aqui do lado da cama tem essa lâmpadazinha de leitura, né. Então, você pode coitar e ler. Ou a pessoa que tá com você também pode fazer isso no cantinho dela. Olha só, tá tudo bagunçado aqui que a gente acordou. A gente desceu correndo pra tomar café, pra poder aproveitar um pouco mais o dia. E eu não lembro se eu mostrei pra vocês, mas olha só. O que que vem aqui quando a gente se hospeda? Esse balão escrito Feel welcome. Firmão. Bem legal também. A gente ganhou um mel. O mel daqui, ele é feito aqui mesmo. E aí, a gente comeu ontem até o queijo palho com esse mel. Então, achei bem gostoso. Vamos levar de presente. Essa vista aqui que vocês já estão encantados de ver, que eu já mostrei pra caramba. O banheiro, acho que eu também já mostrei. Tem uma poltrona aqui bem legal também. Achei linda essa estampa. Deixa eu mostrar melhor. Olha que linda. E ela tem um toque super macio. É como se fosse bordado. Então, dá um... Ai, não sei explicar, mas é muito gostoso. Ah, deixa eu aproveitar e falar pra vocês que eu sempre falo aqui. Aluguei uma bolsa pra passar a semana. Na verdade, vai dar quase 10 dias. Porque tem um feriado na segunda que vem. Então, vou devolver só na terça. Aluguei essa Gucci lá na Bow Bags. Que é uma empresa de aluguel de bolsas que tem no Rio e em São Paulo. Você pode retirar na loja ou pedir em casa. E aí, acabei escolhendo essa aqui porque ela tem um tamanho bom. Pra, enfim, ficar passeando por aí. Ela tem uma cor bem neutra também, né? Então, achei que ia funcionar super pra essa semana de aniversário. Ainda vou usar no sábado que vem também. E tô aqui com a minha Milo também. Que é essa bolsa aqui. É da marca Milo, né? Que é feita toda de crochê artesanal. Eu troquei a alça dela. Então, olha só. Ficou bem diferente. Tava com uma alça mais clara. Quem me acompanha já viu bastante essa bolsa. Tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Mas ela tava com a alça mais escura antes. Então, achei que ficou linda. Eu desci com ela ontem pra eu já tomar o drink. Ficou bem legal com o meu look de ontem. Com esse aqui também ficaria. Ah, deixa eu aproveitar então e mostrar o desse também. Pera aí. Bom, tem uma coisa que eu senti falta aqui. Foi de um espelho, assim, de corpo inteiro. Mas que fosse normal. Porque esse aqui, ele é meio escuro. É super estiloso. Mas ele não mostra tão bem o detalhe. Mas, enfim, vou usar aqui mesmo pra mostrar rapidinho o look pra vocês. Ele é todo da Dress 2. Eu tô com um maior, né? Um body de um ombro só. Nesse tom. Meio nude, mas ele tem um brilho super bacana. Essa saia aqui, que é quase uma saia longa, né? A gente chama de longuete. Que ela é de lese, né? Aquele tecido bem bacana. Ó, deixa eu mostrar pertinho pra vocês verem como é elegante. É num tom off-white. Também acho super chique. E o sapato também é de lá. Ele tem essa amarraçãozinha aqui. Acho super estilosinho também. E... Ah, tô com um brinco de pérolas. Da Vobis. Joias. Adoro esse brinco. E os colarzinhos aqui. Os anezinhos são da Tala Nicola F. Daí também tô usando esse óculos aqui que eu ganhei do pessoal da Atitude. É uma marca de óculos que tem multimarcas também. E vende também a própria marca deles, né? Que é essa daqui, a Atitude. Achei bacana esse óculos. Então eu trouxe pra estrear. E também tô com essa bolsa aqui. Que adivinha ainda onde é? É da Dress2 também. Então é isso. Deixa eu tirar aqui da cama. Começar a arrumar um pouquinho as coisas. Porque daqui a pouco já é a hora do check-out. Passa muito rápido. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer um late check-out. Que nem normalmente a gente faz. Mas vamos tentar. Olha, não mostrei. Aqui também tem uma televisão bem grande. E olha, essa aqui. É como se fosse o barzinho aqui, né? A gente tem uma máquina de café da Nespresso. Tem umas xícaras aqui de porcelana que eu achei linda. Olha esse bulho. Que coisa mais linda. Adorei essas louças. E aqui embaixo fica, então, olha. O frigobar. Que eu já peguei uma Coca-Cola hoje mais cedo. Mas, enfim. Tem todinho. Suco de laranja. Guaraná, água com gás, sem gás. Um vetoreio de cerveja. Um Red Bull. Um pouquinho de cada coisa. Aqui também tem aquele negócio pra fazer gelo. Pra botar gelo. E eu acho que aqui é uma gaveta. Ah, é. Aqui ficam as cápsulas de café. Tem alguns tipos de chá também. Tá interessante, essas coisas. Chiclete, Pringles. Sempre tem Pringles, né? Nessas coisas de hotel. Isso aqui também sempre tem. Castanha. Tem uma barrinha. Niemes, alpino. E é isso. Então, agora eu vou entrar aqui no spa. Pra mostrar um pouquinho mais pra vocês. Aqui logo na entrada tem um aromatizador de ambiente. Pra gente começar a situar nesse clima de spa. Aqui também tem uns produtinhos bem legais. Olha, tem essa marca alemã de maquiagem vegana. Toda 100% natural. Aqui tem difusor de ambiente. Tente, vela. Olha os pincéis. Que legal. Não conhecia ainda os pincéis da marca. Tem mais coisa aqui. Hidratante. Todas essas coisas que a gente adora. Aqui tem uns sabonetes. Limão siciliano. E aqui tá o vestiário. Então, eu vou entrar pra conhecer também rapidinho. Porque falaram que é bem interessante. Que tem praticamente tudo que a gente precisa aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Olha que máximo. Tem o roupão. Esse aqui é um... Como se fosse um armário individual, né? Então, cada um vai ter um. Aqui tem o roupão do Ferman, que é o mesmo do quarto, né? Tem uma toalhinha. Tem até um conjuntinho íntimo individual. Tem aqui um tente. Tem uma água. Tem as pantufas, que a gente também tem no quarto. Bem legal, né? E aqui tem o chuveiro. Pra tomar um banho bem relaxante também. E acho que é isso. Foi ótimo conhecer, né? Aqui. Tchau, tchau. E aqui desse lado tá a lojinha, né? Boutique de hotel, que a gente adora. Tem biquíni, tem bolsa, roupão, chapéu. Olha, as bolsas que estão aqui em cima são da Nanakai, que é uma marca que eu adoro também. Tem esses chapéus da Pernambucana. Os roupões são do próprio hotel, né? Tem a bolsa ali em cima também. Esse lilás tá super em alta agora pro verão de 2021. É dessa marca que eu também gosto, da Visu, Beachwear. Bem legal a lojinha, né? E aqui, virando, a gente tem a recepção. Olá, a Stephanie tá ali. Obrigada. Tudo ótimo. Olha, eles estão com vidro aqui, com um acrílico, na verdade, né? De segurança, medidas já pro Covid, né? Protocolo. Protocolo que todos os hotéis da rede estão adotando. E agora a gente vai conhecer bem rapidinho um pouquinho aqui do spa. Vamos lá. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos conhecer algumas salas. Tava super animada pra conhecer aqui o spa, porque o hotel eu já conheço, mas o spa ainda não tinha entrado, né? Então... Vamos lá. Olá, boa tarde. Já é tarde? Não sei se é tarde ainda. Vou levar uma sala de espera, tá? Aqui, quando os hóspedes terminam de se trocar, o bichard, eles aguardam nessa sala. Vão servir em chás também, após todas as massagens, faz parte da experiência do spa. Ah, legal. Mas se você quiser conhecer uma sala, por lá. Claro. Você vê que pode ser. É uma das nossas salas. Aqui é uma sala individual, mas a gente também tem salas pra casais. Hum, legal. Então tem a opção, né? De escolher. Esse climinho de spa é uma delícia. Maravilhoso o cheiro. Tem também a sala de chá, que é o momento final. A gente se alinha o chá. Hum. É bem aconchegante. Tem as belas, né? A gente coloca uma musiquinha, né? Hum. Ai, que delícia. Pena que dessa vez eu não vou conseguir fazer uma massagem aqui com vocês, nem nada. Mas na próxima, com certeza, eu volto aqui. Hum, pode. Hoje eu tô bem rapidinho mostrando por alto aqui. Olha, tem outro difusor aqui, né? Tem um ali na entrada, outro aqui. Aromatizador, na verdade. E mais uma foto. E mais uma foto. Tchau, tchau. Tchau. Voltando da piscina, agora a gente pediu aqui um room service, é um sanduíche com salmão, vem também um chips de batata. Achei bonitinho a galagem, vem o garfinho, a faca. E esse é o almo-lanche do dia, porque a gente tomou um café reforçado, então agora é só comer essa metadinha aqui e depois jantar. Bom, acabei de tomar um outro banho e tô pensando aqui em fazer essa máscara facial. Ela é iluminadora em tecido, né? Então é aquela que absorve bem. Ela fica por 20 minutos, se eu não me engano. 15 a 20 minutos. E vou aproveitar que, olha, a cama tá arrumadinha e vou bagunçar, vou deitar um pouquinho aqui com a máscara, deixar um pouquinho ela agir. E depois vou me vestir pra gente ir embora, porque já deu a hora, a gente conseguiu fazer um late checkout, mas mesmo assim já tá na hora, quase na hora de ir embora. Então vou ficar aqui com a máscara uns 10 minutinhos, 15 minutinhos e quero fazer um chazinho também pra acompanhar, fazer tipo um spa aqui no quarto mesmo, já que eu não consegui fazer o spa lá embaixo, tá? Então vou esquentar o chá, a água pro chá e já volto. Tchau, tchau. Bom, gente, eu escolhi o chazinho de menta, que eu acho que super refresca e ao mesmo tempo a calma, porque eu tava querendo uma coisa bem quentinha, tava com frio, sabe? Tá ventando muito aqui. Então, agora eu tô... me sinto outra pessoa, já vou tirar aqui a máscara, tá na hora. E pensei em, de repente, terminar por aqui mesmo esse vídeo, porque eu vou só trocar de roupa pra ir embora agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o hotel que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu respondo. E é isso, até a próxima, beijocas. Até mais. Tchau. 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 Tchau.